Me desculpa Joyce, não posso ser só seu amigo Já estou apaixonado, devo estar sobre feitiço Só quero ficar contigo, estou vazio, sem sentido Agora que eu quero mesmo Você tem uma parte minha, agora eu te venero Estou muito confuso, maluco, eu confesso Mas preciso de você, por isso te espero Minha primeira dama Por que você me ama? Porque permite o riso, sei que estou por um fio Mas é você que eu preciso, o amor é fantasia Acho que todo carnaval é fantasia, tá completa O amor é como criança, deseja tudo e o que vê E tudo que deseja nesse momento É você, é você, é você, é você, é você, é você, é você Joyce, minha melhor amiga Joyce, a mulher da minha vida Joyce, minha morena linda Joyce, inspiração da minha rima Eu te amo e agora já tem duas opções Uma é dizer sim, a outra é dizer não Ou aprende a me amar, ou me ensina a se esquecer Minha primeira dama, qual resposta que vai ser? Baixinha, gostosa, totalmente simpática Lida, atraente, recalcada e esculacha Tenho dó da beleza, ela devia ser modelo Eu amo a sua franja e seu corpo é perfeito Minha número um, minha garota favorita A barriga de todas, entre você todos os dias Penso no prazer, penso em te ter Penso em fazer Eu posso ter qualquer garota Qualquer um, a que eu quiser Mas nenhuma delas, vão achegar aos seus pés Você foi a única que me deixou nesse estado De um preço, um cafetão A um desapaixonado Você é a única garota que está na minha mente Você tem um domínio sobre mim Surpreendente, ninguém te ama Não, não, eu te amo Você é uma menina má E eu sou moleque sã Mas esse não é o motivo por qual estou louco por você Mas temos uma ligação, tenho companhia Já me tá prazer Sei que estou confuso Confundindo as coisas Mas isso é tudo que eu queria Não sei se foi tão boa Mas foi de coração Pensando em você Pensando em você Pensando em você Foi de coração Então deixa Eu sinto muito amor Entre você e eu Eu sinto muito amor Entre você e eu Você é minha única Te amo pra valer Te amo pra valer Assim como já fiz vários, mas nenhuma delas é como você Eu já vi as melhores e as melhores, eu já tive as melhores e as melhores Mas ainda não me cantonei, porque nenhuma é como você Trocou-se com uma garota, não tem que ser sua mente como você I love you Morena Ruida They fucked They fucked They fucked They fucked They fucked